Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Bora lá para mais um vídeo do Inazuma Eleven Souls Extreme e com a segunda partida da rota do Reimo Suishiro, dessa vez contra o time Katsi A, um time que no Inazuma Eleven 3 é formado apenas de garotas. Vamos ver aqui como eles montaram esse novo time. Eu vou usar o mesmo time do vídeo passado com poucas alterações, e se a gente não vencer, eu vou chamar meu time titular do modo história para aí sim tentar uma revanche. Vamos ver se o time secundário que eu montei vai dar conta do recado, bora lá. Tá aí no Connect Team 1 que eu mostrei lá no primeiro episódio dessa rota, no vídeo passado, e aí eu vou mostrar para vocês aqui primeiro como é que está meu time, beleza? Ele é um time bem parecido com o que eu formei no jogo passado, porém com algumas alterações. E uma delas, vocês podem notar aqui, lá no meio de campo teremos Kazuya e Kynose. Esse foi um pedido aí de um dos inscritos que pediu para ir atrás do Kazuya e Kynose, porque como ele disse, os slots aqui de técnicas estão diferentes, e aí ele queria ver como é que o Kazuya e Kynose iria estar. E aqui vocês podem ver, deixa eu mudar aqui a tela rapidinho, vocês podem ver que o Kazuya e Kynose tem o Spinning Shooter, Illusion Ball e Flame Dance. Se eu não me engano, na versão original dele, essas três técnicas que ele aprende, é o Spinning Shooter, temos o Illusion Ball, que é outra técnica também que ele aprende lá, porém o Flame Dance é trocado pelo Spinning Cuttle, né? Que é uma técnica lá que o Kido também tem. E aí, a última técnica aqui que fica para ele aprender, provavelmente, eu acho que muito provável que eles deixaram aqui a técnica a Fênix, né? Que é a técnica principal dele lá no Inazuma Level 1, eu acho que dificilmente eles teriam trocado essa técnica. Então, bora ver, o momento certo aí dele aprender essa técnica vai aparecer aqui para a gente. Então tá aí a novidade do nosso time, será a Kazoo e Kynose. Lá na frente dessa vez, o Tayo vai ganhar essa oportunidade, né? Eu deixei lá o Yukimura no primeiro jogo, no jogo passado, porém dessa vez o Tayo vai começar como titular. Eu vou dar essa chance a ele. E eu acho que eu vou colocar o Desalmado no lugar do Shinsuke. Vamos ver se ele consegue defender alguma coisa. Eu acho bem difícil, né? Porque os atacantes do time Cutcia são o level mais alto, né? E tanto o jogo passado, né? Tinha jogador de level mais alto que chutavam e o Shinsuke não defendeu. E eu acho que o Desalmado no level 33 não tem capacidade também para defender os chutes lá do time adversário. Mas bora ver, né? O que sai desse time. Eu vou deixar assim, já que o Shinsuke não tem, né? Um level tão alto, eu acho que pouca diferença faz tanto o Shinsuke como o Desalmado aqui no gol. Pelo menos nesse momento inicial, beleza? Então bora lá dar play aqui para a gente conhecer esse time aí do Cutcia. E aqui, como vocês podem notar, que o time Cutcia no Inazuma Eleven 3 era formado por jogadoras do Super Triple C, Inazuma Kids e do Street Salles, né? Alguns eram esses personagens desses times aí. Já aqui no Inazuma Eleven Souls, eles pensaram o seguinte. Já que é para montar um time de garotas que seja o time das garotas, né? Um time realmente forte. Eles buscaram as melhores possíveis e olhando aqui, parece que ficou ninguém de fora. Tá a Aki, a Toko, a Bellatrix, a Natsumi. Isso sim, que é montar um time de garotas competitivo. Bora lá ver o que a gente consegue contra esse time delas. Vamos lá dar início a partir daqui. Estou com o mesmo uniforme porque eu notei que o uniforme delas é uma cor clara, né? E aí seria bom eu manter esse uniforme aqui escuro que a gente jogou na partida anterior. A bola já lançada lá para o nosso Kisurugi, né? E a Aki já avançou aí e conseguiu interceptar o passe que seria para o tile. Vamos lá com a Pandora. Faltou um crash. Vem aí o Atervel da Clara, né? Ela que é uma jogadora aí do time Chaos e também da Prominence. Da Prominence não. Ela é da Diamante Dust, né? Que é o time lá da Foda e Diamante do Geisel. Vamos lá tentar pressionar aqui com o Kalil. Vamos ver se ele consegue. Boa, o Kalil. Mandando bem. Ele lá no vídeo passado também conseguiu um bloqueio, né? Com essa mesma técnica. Ele até que é um belo de um zagueiro, né? Que a gente está conseguindo usar aqui. Bora lá. E o Kisurugi demorou a avançar. É, demorou demais. Ele ficou parado ali em alguns segundos, né? A bola foi e ele não correu para receber essa bola. Olha o... O Raze, né? Aí conseguindo impedir o Heaven's Time da Haruna. O Heaven's Time que é uma boa doan técnica, né? E aí ele conseguiu evitar. Bora lá. E o Kisurugi avança aí para ver se a gente consegue agora sim atravessar para o Taio. E dessa vez sim eu acho que a gente consegue marcar com o Atomic Player. Bora lá. Primeira tentativa aí de chutar o gol do nosso time com o Taio. Vem defesa aí da Aki. Ela que vai usar o Segnotecain. Bora ver. E o Taio conseguiu vencer. Boa. 1x0 aí para o nosso time. Com o Atomic Player do Taio. Uma técnica que combinou demais com ele. Ficou bem demais essa técnica nele, né? E aí vamos dar segmento aqui na partida. Tentar ampliar esse placar. Boa. Nosso querido Ikinosa aqui já conseguiu interceptar o passe. Bora lá passar para o Kioski e o Kisurugi, né? E agora sim para o Taio. A Aki não saiu do gol. Mas então bora chutar dessa mesma forma. A Tony Kipleire novamente para cima dela. Ele que tem desvantagem elementar, né? A Aki é mais forte que ele no elemento, né? Ela é do elemento montanha e tem essa vantagem contra ele. Vamos ver se ela defende. E não defendeu. Mais uma vez o Taio conseguiu marcar com a Comic Player para cima da Aki. 2x0 no placar. Bora ver se a gente consegue ranquear, né? Nessa partida. Algo que não conseguimos lá no episódio passado. Por detalhes, né? Dois lances ali que eu achei primordiais que a gente poderia ter feito o gol. Tanto naquele lance em que o Yukimura demorou a chegar na bola para chutar. E também no finzinho do primeiro tempo a bola foi atravessada por Yuchiti Tsurugi. Mas aí o juiz acabou bem na hora que ele ia pegar na bola, né? E aí estragou com tudo. Tá aí a Aice. Também uma jogadora do Pó de Diamante, né? Time do Geisel. E avançando com a Aurora Dribble, né? Vamos ver aqui se nosso querido Kalil, defensor do Desert Lion, consegue. Dessa vez ele não conseguiu. E mais uma vez a Aice vai avançando. Dessa vez ela vai encontrar com o Domo, né? O Domo que tem o Vulcano Cuttle. Eu acho que ele vai conseguir sim recuperar essa bola. Ela já gastou todo o seu TP. E aí nós vamos recuperar então com o Domo. Bora tentar avançar aqui. Porém vai acabar o primeiro tempo, né? Caso o Iquinozinho não conseguiu o Dribble, eu não vou usar nenhuma técnica, né? Porque não vou gastar meu TP à toa. Eu sei que o primeiro tempo vai acabar. Então não adianta eu usar esse TP aqui da Pandora. Tá aí, Half Time. De nada iria adiantar eu recuperar a bola com gasto de TP, né galera? Tem que pensar também em alguns momentos, né? Nas estratégias certas pra usar. Não vale a pena a gente gastar TP em alguns momentos. Agora sim a Pandora vai pressionar e agora sim nós vamos tentar usar o Photon Crash. Tá aí a Pandora usando o Photon Crash. Gasta bem pouco TP, né? O Photon Crash, porém ela também tem pouco TP, né? Então não posso aí abusar também do uso do Photon Crash. Bora lá, Tayo. Boa, boa. Realmente esses passes quando o personagem deles, né? Consegue encostar rápido. Dificilmente a gente consegue aí esse passe. Vamos lá tentar com a Toko, né? Que também é um adversário do nosso time. Com a torre, ela conseguiu. Incrível porque a Natsumi, se eu não me engano, ela tá no level 63 ou 65. Nesse time, né? E aqui ela conseguiu recuperar essa bola. Boa, muito bom aí a Toko com a torre. Vamos ver se ela consegue novamente. Boa. Bem demais nosso time. Eu tô surpreso com o time que a gente tem aqui conseguindo recuperar a bola até facilmente delas, né? E aí nós vamos avançando agora. Bora lá com Yutti Tsurugi. Yutti Tsurugi avança. Eu vou chutar sem atravessar a bola mesmo com o Dabaro Granedo. Bora. Aqui que só tem 11 de HP. Vamos ver se ela defende normal. Ela defendeu normal. Não foi um chute tão forte assim. Porém, ela jogou pra escanteio. E aí vamos tentar agora nesse lance de escanteio. Vou tocar aqui na Pandora aqui atrás. Voltar lá no Tsurugi. É, não deu pro Yutti Tsurugi, né? Que é o irmão do Tsurugi. E vem aí prima dona... Da Rika, né? Tá aí ela conseguindo passar pelo Kali. O Kali que só conseguiu até agora o primeiro desarme, né? Na partida ali. E agora ele não conseguiu mais. Acabei puxando ele ali de forma errada. Mais uma vez vem aí a Natsumi. A Natsumi tem o Gelidash. Mas ela não quis usar dessa vez. E aí a Toko deu um carrinho nela e cometeu falta. Temos aqui um problema, né? Vamos botar a galerinha pra marcar aqui. Que tem três atacantes aqui esperando a bola. Ver se a Haruna volta essa bola lá atrás. Isso. Ela voltou. Vamos ver se o Tayo chega a tempo. O Tayo que não tem técnica de bloco. Vamos tentar aqui alguma coisa. Não vai ter como. O Atervel. O Atervel, né? Pra cima dele. Agora vamos lá com o... Raze mais uma vez, né? Que tem o Heavy Metal. Conseguiu recuperar mais uma vez. Bem demais. O Raze. Bora lá avançar. Mais uma vez a bola. Para o Yuchi Tissurugi. E vai dar tempo. Impedimento. E não deu pro Yuchi Tissurugi. O Atervel mais uma vez. E aí nós vamos pressionar aqui com o Flemidense do Kazuya Iqunose. Que não conseguiu vencer o Prima Dona. Não vai dar pra gente fazer o Rankear, né? 3x0 no placar. Não vai dar tempo, eu acho. Será muito difícil a gente conseguir chegar lá a tempo de marcar esse gol. Mas vencer a partida já é de certeza. E aí vocês vão dizendo nos comentários, né galera? Fica até legal, eu acho. Eu tentando jogar aqui. Vocês tentando jogar daí. E me digam aí. Qual foi o level que vocês conseguiram alcançar aqui com apenas uma partida em cada time, né? Até agora eu consegui ranking B nas duas partidas que eu tive, né? Mas só vale assim a primeira partida, né galera? Ver se vocês realmente jogaram só uma partida e conseguiram um ranking bom contra esses times. Aqui no primeiro eu consegui 2x0 e aqui mais uma vez 2x0. Então são dois jogos que eu consegui ranking B. E aí me digam aí nos comentários como é que vocês estão se saindo aí na rota do Remo Suishiro. Se tá indo muito bem ou tá difícil também conseguir um ranking A ou ranking S. Tá aí o Frost, né? Que é o Fubuki Shiro, né? Que aprendeu o Vendaval Eterno. Bela técnica aí de chute pra ele. Ele que tá aqui na defesa. E aí mais uma vez a gente venceu um time aqui na rota do Remo Suishiro. Bora ver qual time desbloqueou agora, né? E aí desbloqueou o The Windies, né? O The Windies que nós vamos precisar de um time inteiro do elemento montanha. E aí vai complicar agora mais uma vez, né? Aqui teremos já que montar um time do elemento vento. E aqui teremos montar um time do elemento montanha. É bem difícil você ter jogadores do elemento montanha e bons. Principalmente no ataque, né? O ataque que é um setor ali bem carente de jogadores do elemento montanha. Principalmente no Inazuma Eleven 3, né? Que é bem difícil a gente ter jogadores lá do elemento montanha como atacante bons. E aqui, imagine aqui no Inazuma Eleven 1. Porém, aqui é o Souls, né? E tem algumas alterações. Talvez eu encontre esses jogadores aí do elemento montanha aí pra formar um bom time, né? Pra vencer esses dois times aqui. O próximo jogo, né? Será que contra o The Woods, que vai ser um time só do elemento vento, né? O nosso time só do elemento vento. E esse time deles aqui tem só personagens do elemento floresta, né? E aí é um jogo que a gente já tem a desvantagem, né? Já que o elemento floresta vence o elemento vento. Então nós vamos ter desvantagem em todos os confrontos que a gente for fazer durante essa partida. O que vai ser bem difícil. Mas bora lá tentar vencer do mesmo jeito, né? Bom, galera, aí. Então é isso. O time secundário, né? Deu conta do recado. Conseguimos vencer então o Kurt Sia. Que é um belo time aí das garotas, né? Bem forte mesmo. Porém, nosso time aí conseguiu equilibrar bem ali em lances de bloqueio no meio campo, na defesa. Não deixando ela chutar em nenhum momento para o gol. Então, conseguimos aí fazer uma bela partida. E é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima.